Música Se quando você ouve a palavra irradiação, só consegue pensar em usinas nucleares, em catástrofes como Fukushima e Chernobyl, ou ainda em acidentes graves como aquele com o Césio 137 em Goiânia, está na hora de aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema. Isso porque ela está mais presente e próxima do seu dia a dia do que possa imaginar, de procedimentos médicos até a esterilização de frascos para medicamentos e alimentos que você consome diariamente. A partir de agora, você viaja conosco para desvendar alguns mistérios desse amplo e complexo universo da energia nuclear e suas aplicações, e vai descobrir como ela é parte integrante de seu cotidiano, mesmo sem saber. Música Para isso, nós vamos conhecer alguns dos institutos e das pesquisas realizadas no IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, instalado dentro do campus da USP na cidade de São Paulo. Nossa primeira parada nessa jornada é o Centro de Biotecnologia. Quem nos recebe é o professor Carlos Roberto Jorge Soares, o gerente do centro. Carlos, conta um pouquinho para a gente a história do Centro de Biotecnologia e o que acontece aqui, as pesquisas que são realizadas, as atividades que são desenvolvidas no centro. Ok, Fabiano. O CB, o Centro de Biotecnologia, é um dos institutos aqui do IPEM, dos 11 centros que tem aqui no IPEM, o nosso instituto. E o nosso foco, a nossa característica principal é trabalhar com pesquisa e ensino. Esse é o nosso direcionamento, a nossa tradição. O nosso centro começou em 1962, já faz bastante tempo. No começo, os nossos laboratórios eram no antigo reator. A partir dos anos 70, foi construído esse prédio, que a gente vai ter a oportunidade de visitar e conhecer, e onde foi dado início ao grande desenvolvimento do nosso centro. No começo, como aqui era o Instituto de Energia Atômica, nossos trabalhos eram bem focados na área nuclear. A gente trabalhava com rádio-missaios, com radiação de proteínas ou de venenos para produzir anticorpos, ou também com dosimetria biológica, os efeitos da radiação nas células. E essas linhas ainda existem, mas com o passar dos anos, teve muitos desdobramentos, e o nosso trabalho simplificou bastante. Para você ter uma ideia, uma das razões, um dos músicos que nós tivemos foi em 1970. Em 1977, nos anos 70, tivemos a visita de uma Prêmio Nobel, a doutora Rosaline, que trouxe para nós os princípios do rádio-missaios, que naquela época eram uma tecnologia de ponta, que possibilitava a dosagem de hormônios em quantidades muito pequenas na circulação. Isso aí também deu uma revolução no nosso centro. E com o passar do tempo, a gente passou a desenvolver, por exemplo, esses kits, estudar esses ensaios, esses rádio-missaios. E o que a gente fazia? As proteínas, os hormônios que a gente usava, padrões ou controles de qualidade, eram extraídos antigamente de hipófises ou de tecidos humanos. E com os problemas éticos e ilegais, passamos também a buscar outras alternativas. E bem nos anos 80, que estávamos começando a sintetizar as proteínas recubinantes, e entre elas o hormônio de crescimento, a insulina, que eram hormônios, a gente começou a entrar nesse campo. E aí abriu essa perspectiva nova da biotecnologia no nosso centro. A proteína é o nosso grande foco, a gente estuda bastante ela, essas proteínas, tanto a sua caracterização, além da sua síntese, a caracterização, purificação e aplicação. E com isso, nossas pesquisas se desdobraram bastante. Seguimos pelas instalações do IPEM. Agora, nosso destino é o Centro de Radiofarmácia, responsável pelo processamento e distribuição de diversos produtos radiofármacos empregados nos hospitais e clínicas espalhados pelos quatro cantos do Brasil. Para nos explicar as etapas, somos recebidos pela Regina, a gerente do centro. Regina, explica para a gente os processos, as etapas do processo, desde a chegada do material, tudo aquilo que está acontecendo aqui, e quais são as etapas posteriores. Hoje nós temos a produção de iodo solução, distribuição e distribuição de cápsula, de iodo também, além de outros materiais. Esse iodo vem importado do Canadá, chega aqui no Brasil no domingo, onde então ele vai ser transportado do aeroporto, por pessoas autorizadas para fazer todo o desembaraço. Ele chega direto aqui no IPEM e ele então vai ser processado para distribuição para o público. Esse processo, esse iodo vem em blindagens, na verdade são três blindagens, que vem uma maior, que é aberta numa área semicontrolada, que nós chamamos. Essa blindagem então menor, que está dentro dessa maior, é levada para uma área controlada, onde será através de talhas, colocada dentro de uma câmara, que nós chamamos de hot cell, onde é toda blindada com tijolos de chumbo, vidro cumbrífero. E nós temos então um operador que vai abri-la através de eletroímã e tirar uma outra blindagem pequena de chumbo, onde está dentro dessa blindagem um frasco onde contém o iodo radioativo. Esse frasco então será colocado, transferido para uma blindagem de transporte dentro da área, dentro da área controlada, e será levado para as celas, onde ele será processado. Na verdade são duas, são três celas que nós usamos o iodo. A cela onde a gente faz a distribuição de iodo solução, onde médicos preferem administrar iodo solução, iodo só para pontuar que é usado para problemas de tireoide, onde nós temos diagnósticos de aflicções da tireoide, ou tratamento para retirada da tireoide após um câncer de tireoide. Esse iodo então pode ser administrado via solução ou via cápsula. Isso vai depender do pedido do médico. Nós temos dois tipos de distribuição aqui. Então é feito um preparo das cápsulas frias, com sal absorvedor, e o iodo é pingado dentro dessas cápsulas, fechadas com maquinário, e aí nós vamos então fazer toda a embalagem e distribuição para o Brasil todo. O iodo é distribuído para o Brasil todo. Agora, esse processo todo é muito bem cronometrado, porque tem a questão da vida útil. Explica um pouquinho dessa relação. Todo material radioativo tem um decaimento, hora dependente, ou minuto dependente, as integrações que a gente fala por segundos. Então o iodo, no caso, tem uma meia-vida de oito dias. Então ele demora oito dias para atingir 50%, ou decair 50% da sua atividade. Então todo material radioativo que nós trabalhamos, nós temos que calcular esse decaimento. O médico vai fazer um pedido de uma atividade que está calculada para o seu paciente. Ele tem que ter certeza que ao administrar o paciente, está com essa atividade. Tem controles internos lá, mas nós também temos que dar garantias que nós vamos mandar o que ele precisa. Então, para isso, nós temos que fazer cálculos matemáticos aqui, para que ele receba a atividade necessária no dia que ele vai usar. Então, no caso do iodo, nós temos aqui um cálculo para que ele tenha a atividade requerida pelo médico na quarta-feira ao meio-dia. Então nós calibramos, chama-se calibração, para dois dias. Então, nós vamos calibrar com mais de... Vamos supor que ele peça 200 miliquiri. Nós vamos calibrar com mais de 200 miliquiri para que na quarta-feira ao meio-dia ele tenha 200 miliquiri. Isso é tudo feito através de tabelas, de decaimento e cálculo matemático. Lembrando que nós estamos aqui hoje, numa segunda-feira, recebendo esse material e já processando. Isso mesmo. Tchau. 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 E nossa visita pelas instalações do IPEM continua. Agora, vamos ao Centro de Tecnologia das Radiações, para conhecer o irradiador multipropósito Cobalto-60, que presta serviços ao Centro de Radiofarmácia que acabamos de conhecer. Nosso anfitrião é o coordenador do irradiador, o físico Pablo Vasques. Bom, então esta instalação chama-se irradiador multipropósito de Cobalto-60. E justamente o nome, como o nome diz, a gente trabalha com o material radiativo Cobalto-60, um material artificial fabricado em reatores nucleares, e a gente aproveita as propriedades benéficas da tecnologia nuclear. O nome multipropósito vem porque a gente tem a capacidade de processar vários tipos de materiais. Entre eles, basicamente, o principal são os materiais médico-descartáveis, utilizados na área médica, especialmente pelo IPEM, pelo Centro de Radiofarmácia. Todos são processados aqui porque a radiação tem a propriedade principal de esterilizar os materiais. Então, a gente tem uma certa demanda do Centro de Radiofarmácia e a gente consegue esterilizar esses materiais que vão ser utilizados na área médica. Além desse tipo de material, a gente consegue também tratar, ultimamente, obras de arte. Temos ajudado a várias bibliotecas, vários museus e várias instituições que trabalham com esse tipo de material para eliminar, principalmente, insetos, pragas e fungos. Então, isso tem se tornado, atualmente, uma linha de pesquisa que a gente está tentando desenvolver com a ajuda da gerente, a Margarida Ramada, do nosso centro. E a gente tem tido um impacto grande nos últimos três anos. Também conseguimos tratar materiais de outro tipo, como são os biológicos, como são os tecidos humanos. Irradiamos tecidos humanos para transplante, provindo principalmente de dois bancos aqui de São Paulo, que são das clínicas e da Santa Casa. E conseguimos deixá-los em condições adequadas para que os pacientes que se beneficiam com esse tipo de tecidos, que venham a ser pele ou tecidos óseos ou cartilagem, não recebam nenhum tipo de doença transferida pelos doadores. Essa tecnologia que estou te comentando, ela foi desenvolvida e teve vários estágios. Ela vem desde a época de pesquisa. Obviamente, foram beneficiadas várias pessoas com esse tipo de trabalho. E hoje conseguimos, chegamos a um nível de atividade rotineira. Conseguimos oferecer esse serviço quase que semanalmente para várias instituições. Vamos pensar num processo tradicional ou convencional, onde se trabalharia com algum tipo de veneno, por exemplo. A pessoa não poderia ter acesso direto ao material logo depois da aplicação, pelo risco de contaminação. Nesse caso, não tem quarentena. Quer dizer, as fotografias, os livros, passaram por esse processo e eles já podem ser manuseados logo depois? Exatamente. Não existe quarentena. E podemos citar como exemplo o óxido de etileno, que é utilizado como um dos agentes para a esterilização de vários materiais, que tem sido demonstrado que ele fica retido muitas vezes no material e precisa de um tempo para poder eliminar ele. E também tem alguns riscos. Ele tem um certo potencial de afetar a saúde das pessoas que manuseiam ele. A vantagem do nosso processo é que não existe aquele fato de que ele tenha retido algum tipo de propriedade da radiação definitivamente. Essas são as propriedades básicas da radiação gama. E aí é bom também a gente lembrar que a radiação gama não tem os mesmos efeitos que os nêutrons. Quando a gente fala de bombas nucleares, reatores nucleares, estamos mais nos referindo aos nêutrons. E os nêutrons têm a capacidade de, provavelmente, deixar ativo o material, ou deixar resquícios de radioatividade, caso que não ocorra com a radiação gama. Tanto assim que outros dos nossos exemplos de radiação são aqueles que vocês podem ver lá. São a ração animal, que é utilizada pelos diferentes biotérios, inclusive do Ipem, onde a gente utiliza a radiação para diminuir a carga bateriana e deixar em condições adequadas para evitar a transferência de doenças entre os diferentes tipos de animais que são criados nesses locais. Então, existe o parâmetro principal, a dose, que está também relacionada ao tempo de radiação. Quanto tempo fica exposto à radiação para obter um diferente, um efeito benéfico ou não. Agora, a alimentação humana também é passiva de passar por esse processo? Exatamente. Existe um campo bem amplo, que chama-se radiação de alimentos. Ele está bem estabelecido. Temos muitos anos, acredito que mais de 30 anos de utilização da radiação nos alimentos. e vários, aproximadamente 50%, 60% dos temperos e espaçarias, sobretudo materiais de alimentos secos, são passados pelo processo de radiação, com a ideia de eliminar vários tipos de contaminantes. Então, a FAO, inclusive a FAO, a Agência Internacional de Energia Atômica, eles difundem esse tipo de tecnologia justamente para diminuir as doenças transmitidas pelos alimentos. Então, é uma tecnologia muito bem estabelecida. Em nosso caso próprio, da nossa instalação, a gente trabalha uma parte de alimentos, mais para a parte de pesquisa, não tanto para a produção industrial, mas existem outras fábricas grandes que o fazem dentro do Brasil. E, nesse caso, tem, inclusive, a possibilidade, a propriedade de ampliar a vida útil do alimento. Exatamente. Eles chamam de extensão de vida da prateleira. Existem certos alimentos nos quais você pode providenciar uma pequena dose de radiação para diminuir a carga bateriana, se não precisa chegar aos limites de eliminar bactérias. E, com isso, devido ao sistema de contenção do alimento, da embalagem ou da caixa, não é mais contaminado pelos agentes externos e você consegue manter as propriedades dele por muito mais tempo dentro de um supermercado, de uma loja, de um local de armazenamento, sem a necessidade de adicionar mais agentes conservantes químicos. Seguimos nossa jornada dentro do Complexo do IPEM. Agora, para conhecer o Centro de Química e Meio Ambiente, áreas que também são atendidas pelas pesquisas realizadas aqui. Tudo bom? Bem. O professor Lugão é o gerente do Centro de Química e Meio Ambiente aqui do IPEM. Professor, conta um pouquinho para a gente a história do centro e quais são os objetivos, o que é realizado aqui. Então, Fabiano, o Centro de Química e Meio Ambiente é uma evolução do antigo Centro de Engenharia Química do IPEM. O Centro de Engenharia Química do IPEM era voltado aos processos nucleares, propriamente dito, processamento de materiais nucleares. E, por necessidade da sociedade, quer dizer, a mudança da sociedade brasileira, na realidade, nos deu novas direções para os nossos trabalhos. Quer dizer, nós voltamos as nossas preocupações para as questões ambientais, as questões de saúde, as questões da água. Fundamentalmente, uma das nossas preocupações aqui na área de meio ambiente é o sistema água, sistema solo. E um foco muito grande no sistema água. É um centro múltiplo, de múltiplas, trabalha também com tecnologias limpas, tecnologias para a saúde. Então, nós temos uma diversidade muito grande de áreas de atuação. Tudo isso é herança de uma capacitação que foi desenvolvida ao longo dos anos, trabalhando aqui nas áreas de tecnologias nucleares. Hoje em dia, nós temos, então, projetos que envolvem materiais poliméricos para a saúde, que são curativos avançados. Nós temos uma série de pesquisas estudando bacias hidrográficas, a qualidade de água, modelamento de poluentes ligados a essas bacias hidrográficas. Nós temos também tecnologias voltadas para o reaproveitamento de resíduos, reaproveitamento de fibras naturais, de materiais naturais, como produtos poliméricos. Nós temos tecnologias envolvendo terras raras, que são materiais extremamente usados em tecnologias avançadas. Então, é muito múltiplo as nossas aplicações aqui. Eu acho que é importante citar também que nós temos um laboratório avançado de tecnologias de refino de petróleo, que nós vamos, se possível, também visitar. Então, multiplicidade grande de aplicações no centro. Nossa primeira parada dentro do CQMA é o Laboratório de Biomateriais Poliméricos, que desenvolve importantes pesquisas na área de saúde humana. Bom, Fabiano, então esse é o primeiro projeto que a gente apresentou lá fora. Esse projeto é um projeto de desenvolvimento de curativos avançados, de baixo custo. Quer dizer, a nossa ideia foi fazer um curativo que fosse altamente eficaz, que atendesse a maior parte das feridas, as feridas mais comuns da população brasileira, e ao mesmo tempo tivesse um custo de produção extremamente baixo. E acho que a gente conseguiu isso. O curativo é um curativo à base de água, é uma das razões por que ele é barato, e é um curativo que, na realidade, tem um processo de produção extremamente elegante, que a gente vai ver aqui. Esse processo de produção é baseado na irradiação, que permite que a gente reticule o curativo, esterilize o curativo simultaneamente e estabilize a nanoprata. É importante lembrar que, dado a esse conjunto de propriedades, a gente consegue um custo de cerca de R$ 1,00 por curativo. Quando o preço do curativo dos concorrentes, excelentes curativos também que estão no mercado, são na faixa de R$ 50,00 a R$ 70,00 por peça, do mesmo tamanho, considerando o mesmo tamanho. Por exemplo, a gente tem aqui um que, após a produção, já foi irradiado, e a gente pode ver que o material, na realidade, é facilmente retirável da embalagem e apresenta propriedades mecânicas super adequadas a uma manipulação de curativo. Quer dizer, um curativo não é um material de construção, quer dizer, é um material sensível. Quer dizer, você pode ver que ele é mole, ele vai se adaptar bem ao contorno da pele, ele vai dar um frescor, ele vai aliviar a dor. Ele é água solidificada, é uma gelatina. Quer dizer, então ele transmite oxigênio, quer dizer, que contribui no processo de cura. Ele permite que você enxergue a ferida. Quer dizer, ele tem uma série de... ele não vai aderir à cicatrização. Quer dizer, quando você retirar durante a troca do curativo, não vai ser dolorido, não vai necessitar de anestesia, não vai... Quer dizer, ele não só é um curativo barato, mas ele facilita o trabalho da enfermagem. Quer dizer, é... torna mais deficiente, melhor para o paciente, mais confortável. Quer dizer, são muitas as vantagens no curativo como esse. Além das atividades com fármacos, o CQMA também desenvolve projetos de análise da qualidade da água, monitoramento da vida marinha, entre tantos outros importantes para as áreas ambiental e de saúde. Mas ainda tem mais. Não saia daí. A CQMA também desenvolve projetos de análise da água, entre tantos outros importantes para as áreas ambiental e de saúde. A cQMA também desenvolve projetos de análise da água, entre tantos approves, tem mais saúde. A CQMA tambémоша depractilo que não lavizado a Hartadjea Nayan-2014, A CQMA também desenvolve projetos de análise da água, entre tantos outros importantes para as áreas ambiental e de saúde. Famoso no cinema e no imaginário popular como exemplo de tecnologia altamente desenvolvida, o laser é mais presente em nossa vida cotidiana do que imaginamos. Em dispositivos de uso corriqueiros e até bem simples, como os aparelhos leitores de CD, DVD e Blu-ray presentes em seu computador, no som do seu carro ou na sala de sua casa, nos leitores de códigos de barras que estão nos supermercados e em tantas outras aplicações. Mas aqui, no Centro de Lasers e Aplicações do IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, outras aplicações mais sofisticadas são estudadas. Entre elas, a do uso de sistemas laser para micro-usinagem de dispositivos muito pequenos que podem ser empregados em um futuro breve para auxiliar no diagnóstico e mesmo no tratamento de doenças. Trata-se do Lab on a Ship, dispositivo que integra uma ou várias funções de laboratórios em um único ship. A motivação desse projeto é a nossa experiência com o processamento de materiais a laser, que vem já de longa data. Então, de uns tempos para cá, começamos a pesquisar processos laser com um novo tipo de laser, que utiliza pulsos ultracurtos. São pulsos de largura temporal extremamente curtos. Então, são lasers que nós chamamos de fentossegundos, cuja largura temporal é 10 a menos 15 segundos. E isso possibilita uma interação muito diferente da radiação com a matéria. Porque normalmente um laser, ele interage com a matéria produzindo calor. E com isso você faz corte, soldagem, furação, gravação, enfim, todas essas aplicações que nós estamos acostumados a ver aí no dia a dia. Esse tipo de laser, com pulsos ultracurtos, não produz calor. Quando você controla bem os parâmetros do processo, ele não produz calor. Então, com isso é possível você usinar estruturas micrométricas, até submicrométricas, o que é impossível com qualquer outro tipo de laser. Com isso, tem a possibilidade de usinar estruturas com aplicações muito, muito diversas. Então, você pode ter uma superfície de metal, de polímero, de cerâmica, qualquer tipo de material, e criar estrutura nela da ordem de microns. Essas estruturas vão modificar as propriedades dessa superfície. Vão tornar essa superfície mais hidrofóbica ou hidrofílica. Vão mais absorvedora de luz ou mais refletora de luz. Vão mudar suas propriedades tribológicas, ou seja, ela vai ter um atrito menor ou maior. Você controla propriedades físicas, químicas, óticas de qualquer superfície. E aí você já viu que dá para aplicar isso em uma infinidade de assuntos. Ela está limitada pela imaginação das pessoas. A nossa proposta dentro desse projeto temático de desenvolvimento de circuitos microfluídicos é tentar desenvolver uma plataforma de imunonsaio, de ensaio imunológico, em microcircuito, que é para você ter menor tempo de reação, você realmente compactar o teu ensaio para diagnóstico de algumas doenças. Então, a princípio, o que a gente pretende fazer é desenvolver a plataforma ELISA, que a gente chama mais de uma plataforma de ensaio imunológico, para detetar tóxico-plasmose. Então, a princípio, a gente vai desenvolver como prova de conceito, mas a nossa ideia realmente é você poder ter um laboratório, num microcircuito, para poder fazer testes fáceis, com baixo custo, rápidos, para você poder levar para a Amazônia, sei lá, para você poder levar em situ e poder fazer o diagnóstico na hora. Essa é a ideia daqui a alguns anos. A princípio, a gente vai começar fazendo esse teste de tóxicos das nossas. E essa é apenas uma das inúmeras pesquisas desenvolvidas no centro, que atua em outros setores da tecnologia de lasers. Mas vamos em frente. Chegou a hora de conhecermos os reatores nucleares que atendem todos esses centros. Contudo, antes é importante conhecer a produção do combustível que alimenta e mantém os reatores, e o IPEM como um todo, funcionando e produzindo conhecimento. Vamos ao Centro do Combustível Nuclear. O professor Adonis é o gerente do Centro do Combustível Nuclear aqui do IPEM e é quem vai nos apresentar todo o processo para a produção desse combustível. Professor, o que nós vamos conhecer hoje? Bom, primeiramente, bem-vindo à TV USP. E a gente vai conhecer hoje a fábrica de combustíveis nucleares aqui do IPEM. Ela é única no país. É a base de alimentação do combustível nuclear do nosso reator IEAR1 aqui do IPEM. Existem outros tipos de elementos combustíveis que são do tipo ANGRA, tipo PWR. A gente não elabora esse tipo de combustível aqui, que são feitos basicamente de O2, de óxido de urânio. Nós não lidamos com esse combustível, que tem uma rota diferenciada. O nosso combustível é voltado para reatores de pesquisa, tipo MTR. Existia uma rota anterior para a produção de elemento combustível via óxido de urânio, mas, presentemente, o IPEM, e já desde o fim do século passado, nós tínhamos aí o elemento combustível já na forma do intermetálico de U3S2. Essa liga U3S2, ela depende de todo um processo ao longo de um caminho químico, metalúrgico, mecânico-metalúrgico, para a composição final do elemento combustível. Então, você vem conosco e com o professor Adonis conhecer todo esse processo, até que o elemento combustível esteja pronto para abastecer o reator. Professor Adonis, o que acontece, que fase do processo acontece nessa parte, nessa planta? Nós estamos na planta de produção de UF4. Nós transformamos aqui UF6, que é um gás de urânio, em UF4, que é um pó. A gente reduz isso quimicamente. É uma planta química. Isso é o processo básico de produção de combustíveis nucleares na parte química. Quando a gente faz essa redução, a gente está permitindo produzir uma quantidade real de urânio para sustentar a nossa produção de combustíveis nucleares. Nossa produção de combustíveis nucleares, ela se fundamenta em três bases, basicamente. A parte química, a parte metalúrgica e a parte mecânico-metalúrgica. Essa é a planta química. Essa é a planta de hidrólise, onde que a gente realmente faz com que o gás, o F6, se transforme em UO2 e F2, num processo de hidrólise, onde que nessa mistura com água, com ácido fluorídrico e com o F6, a gente produz o F2, que depois ele é reduzido para o F4. Esse UF4 se transforma num pó verde. E vocês poderão ver esse pó verde no nosso quadro demonstrativo. Agora, é fundamental aqui, para todo o processo, é a qualidade que a gente tem que produzir esse material. Esse material tem que ser nuclearmente puro. Então, a química do urânio é muito complexa, porque se você carreia para o reator materiais impuros junto com o urânio, isso pode também ter transformações que podem levar a produtos indesejáveis. Então, por isso que a quantidade de material estranho tem que ser muito bem controlada. Então, a gente tem uma classificação química muito bem solicitada e controlada posteriormente pela nossa área química e o nosso processo de qualidade também. E quando o pó sai daqui, o senhor comentava que ele vai para um processo de secagem. É, ele na verdade é uma massa. A gente produz uma massa verde, essa massa se transforma num pó depois da secagem. A gente seca isso em atmosfera controlada de argônio. Senão, há um processo de reoxidação e uma retransformação. Então, também é um processo controlado essa secagem em fornos especiais. E quando sai aqui da área do processo químico, qual é a próxima etapa? A gente tem a transferência. Essa transferência é feita num dia especial. Na hora que o material seca, existe toda uma documentação até mesmo para transitar dentro do IPEM. Esse material, então, é carregado para a área de metalurgia, onde que a gente iria em seguida. E agora, professor, em que fase do processo nós estamos? Bom, uma vez concluída a parte química do processo, a gente está recebendo nessa área aqui, que é o material UF4, né? É o tetrafluoreto de urânio. O tetrafluoreto de urânio, ele entra num processo de magnesiotermia. Isso é, eu vou produzir, via metalúrgica, uma mistura do UF4 com magnésio, daí o nome magnesiotermia, colocá-lo dentro de um reator e fechá-lo, selá-lo e colocar até 620 graus. Esse processo é o processo metalúrgico, onde que há uma reação muito grande, intensa, do magnésio com o UF4. Nesse momento, o UF4 se transforma em urânio metálico e o magnésio se transforma em MgF2. Esse processo, ele é tão intenso que de 600 graus, ele vai a 1500 graus numa câmera fechada. Essa câmera fechada, a gente só sabe que a reação aconteceu quando o urânio, que já passou do seu ponto de ebulição, de fusão, ele se transforma em líquido e cai violentamente no fundo do cadinho e aí a gente ouve o barulho. A gente sabe que a reação aconteceu. Aí a gente fecha o sistema durante 24 horas, aberto, para evitar a explosão do urânio, porque o urânio, com o oxigênio, ele pode se tornar incandescente. Então, a gente abre isso depois do resfriamento e total solidificação da peça de urânio. Esse urânio é tirado. Nesse momento, ele é levado para um forno de formação de liga, mistura-se com silício e a gente forma um intermetálico a 1700 graus. É um forno muito especial, onde o 3S2, ele é formado e refinado. E a partir disso, a gente mói para levar para uma outra área de produção de combustível nuclear, que será a área final de todo esse ciclo, que dura aproximadamente um mês. Então, Fabiano, contando o processo inteiro, nós estamos na fase final. E essa fase final, ela consta de fazer com que o combustível nuclear, que vem na forma de pó, na forma de um intermetálico chamado o 3S2, ou seja, siliceto de urânio, ele é misturado com alumínio e aí a gente faz um briquete similar a esse. Isso daqui é apenas um dummy em alumínio, só para mostrar. A gente produz uma pecinha bem parecida com isso, só que tem urânio e alumínio. Então, urânio e alumínio, a gente, na hora que isso é produzido nessa sequência que vocês viram ali, isso é introduzido num sistema de moldura, onde que a gente encaixa esse elemento combustível, esse briquete já combustível, dentro dessa moldura e faz um encapsulamento disso com placas de alumínio. Então, a gente coloca dessa forma e no final a gente vai ter um elemento inteiro, vamos supor, esse elemento aqui, né, que a gente estivesse fazendo. Agora, nós temos um conjunto de três placas e o elemento, ele está, a dispersão de urânio já compactada aqui dentro. A gente solda todo esse bloco, a gente faz uma soldagem e agora é um processo de aquecimento e de laminação. Então, vocês vão poder verificar no processo de laminação, a retirada desse material e a colocação. E no final, esse material, após a laminação, se transforma numa chapa como essa. Que é, aí vem a grande pergunta, como que a gente identifica essa chapa? Ela vai toda assim, quebradinha por fora? Não, isso daqui vai ser cortado. Isso, então, entra toda uma tecnologia mecânico-metalúrgica, onde que a gente vai fazer o corte exato do núcleo. Esse núcleo é visto através de radiografias. Aqui, então, no final, que foi radiografado, o núcleo está aqui dentro, hein? Então, a gente não vê ele aqui, mas na radiografia a gente vê, porque o urânio é um material que permite se diferenciar muito do alumínio. O alumínio, basicamente, é transparente ao raio-x e o urânio não. Então, a gente tem uma imagem muito perfeita. A gente vai fazer um encaixe, são 18 plaquinhas dessas, dentro do elemento combustível. E a gente faz um encravamento, né? Lá dentro, a gente faz um encravamento dessa placa, onde que ela não se desloca mais. E aí, pode-se ver que ela tem... Aqui nós já temos duas placas, o processo já começou. Vai se completar até a 18ª. Esse elemento combustível, ele fica nessa forma que nós temos aqui. Então, você pode ver, né? Todas as placas lá dentro. E aqui, o bocal, onde que vai ser encaixado no reator. Então, esse é o bocal, onde que vai ficar na base do reator. E o processo acontece daí pra frente, ele nunca mais tirado lá de dentro. Inclusive, ele chega a 50% de queima, ou até mais, em alguns casos, de elementos combustíveis. E, a partir disso, eles estão quentes. Quentes nuclearmente falando, não só fisicamente falando, mas quentes nuclearmente. E ficam esfriando aí até um destino final, que seria um repositório de um material nuclear. Depois de percorrer com o professor Adonis todas as instalações do centro e conferir a complexidade e criticidade do processo, chegou a hora de conhecer, finalmente, os usuários desse combustível, os reatores nucleares existentes no IPEM. Mas isso, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos ao IPEM, dessa vez, para conhecer mais detalhadamente o coração do Instituto e os seus reatores. Nossa primeira parada é no IEAR1, para conversar com o físico Frederico Antônio Genesini, gerente do centro. Agora precisa pegar o dosímetro e preencher uma fichinha. E nós vamos começar por onde hoje? Conhecendo o quê? Acho que a gente pode começar na piscina do reator. Então, vamos lá. Aqui é a sala de controle do reator. Aqui que os operadores monitoram toda a instrumentação do reator. 24 horas por dia. Quando estiver operando, tem gente monitorando. Pelo menos dois operadores estão aqui na mesa. Bom, agora vamos conhecer a parte de dentro do reator, a famosa piscina. Na piscina do reator é onde são produzidos os nêutrons, onde todo o centro orbita em volta desses nêutrons, né? A gente usa para produzir radiofármacos, para ativar coisas para pesquisa e usa os nêutrons para também fazer análise de materiais, como vocês viram lá embaixo. Então, na verdade, seria o coração do centro. Coração do centro. Essa piscina aqui. Isso. Aqui na piscina a gente tem o núcleo do reator com 20 elementos combustível, 4 barras de controle, uma posição central do núcleo para irradiação em alto fluxo. Em volta a gente tem elementos refletores. Esses elementos combustíveis, quando queimados, eles são levados lá para o armazenamento. E a piscina, ela tem cheia de água comum, desmineralizada, e tem 9 metros de profundidade. Então, ela blinda bastante a radiação para a gente aqui. Então, o índice aqui em cima é seguro? É seguro. Bastante seguro. Aquele quadro é onde é feito o controle do combustível? Isso. A gente tem uma certa queima que você tem que trocar o combustível. Por exemplo, 50% da queima você tem que trocar. Eu não sei se eles vão até 50% ou 40%. Então, a gente controla quando ele foi colocado e para saber quando, mais ou menos, a gente tem que trocar. E a troca é feita aqui de cima, a distância? Isso. A troca é feita à distância. No entorno do reator, são realizadas diversas atividades de pesquisa e prestação de serviços. Nós vamos descer alguns andares para conhecer parte delas. E você vem conosco. Bom, aqui é o famoso primeiro andar, é o hall de experimentos de feixe de nêutrons. Aqui é um difratômetro de nêutrons, um aparelho que tem propriedades complementares ao difratômetro de raio-x e é aplicado para estudos de cristalografia e materiais magnéticos. A pesquisadora doutora Vera Mazocchi está operando o equipamento. Acho que ela pode contar um pouquinho os detalhes para você. Que tipo de material, doutora Vera, é analisado por esse equipamento e aonde esse material é utilizado? Normalmente nós utilizamos para estudos de estruturas cristalinas e magnéticas, de materiais de interesse científico e tecnológico. E existem várias técnicas desses estudos, como difração em pó, medidas de textura, medidas de... pretendemos introduzir medidas de estresse residual, que é bastante interessante para a indústria, de uma forma geral, aeronáutica ou mesmo indústria metalúrgica. E isso, materiais... novos materiais, né? Agora, as possibilidades são amplas, como a senhora falou. Agora, acredito que o processo, então, deva variar de material para material. Mas, em média, quanto tempo leva para que o material desse seja devidamente analisado? A obtenção das medidas, em média, 48 horas. Agora, depois, tem toda a parte de análise dos resultados. Aí vai depender da complexidade do material e do método que foi utilizado, no caso. Em geral, essa técnica, ela é utilizada quando a difração de raio-x não é suficiente, né? Lógico, a difração de raio-x é muito mais rápida e muito mais acessível. O número de difratômetros de raio-x é muito maior que o de nêutrons. De uma forma geral, no mundo todo, isso, né? O nosso instrumento, para vocês terem uma ideia, é o único desse tipo na América Latina. Então, claro, se puder usar raio-x é mais fácil e é melhor. Agora, muitas vezes, a difração de raio-x não te dá todas as informações necessárias. Aí usa-se difração de nêutrons como uma técnica complementar. Ou nos casos onde a difração de raio-x não consegue emitir mesmo, raio-x convencional. E quantos equipamentos desses nós temos aqui? No IPEM, só esse. Só esse. E na América Latina também é o único desse tipo. Então, e por conta disso, acaba atendendo também demandas de outros países? Claro, claro. Normalmente da América do Sul, porque Europa, Estados Unidos, existem reatores muito, vamos dizer assim, mais rápidos que o nosso, né? Uma potência maior. Então, normalmente a demanda é mais para a América do Sul mesmo. Mas nós estamos abertos para qualquer cooperação. Esse é o doutor José Mistinic, ele está operando o difratômetro. Prazer. Mistinic, você pode contar um pouquinho aí do difratômetro? Bom, como foi dito pela Vera, professora Vera, isso é um difratômetro de nêutrons. Então, o que nós temos aqui? Basicamente, nesse buraco aqui, sai um feixe de nêutrons que passa por aqui, né? E ele atinge uma amostra que a gente estuda, que está aqui dentro, né? Que é colocada dentro desse tubinho. Esse feixe de nêutrons, ao interagir com a amostra, ele espalha esses nêutrons por aqui, né? E esses nêutrons depois são detectados, são contados por esse equipamento aqui, onde existe um detetor de nêutrons. Essa parte do difratômetro, ela se movimenta, né? E você, com isso, você determina, você mede a quantidade de nêutrons em função do ângulo. E você obtém um gráfico daquele tipo ali, que é chamado de difratograma. Você analisa esse difratograma e, com isso, você obtém os dados que te interessam, que é a estrutura do material. Como é que ele é estruturado, quimicamente ou magneticamente? E que material que nós temos hoje, esse navalhado? Aqui nós temos um material que é, se não me engano, um cimento. É um cimento desses Portland, que se usa na construção. E a ideia é saber aonde que a água penetra dentro desse cimento e como é que faz com que esse cimento se depois enrijece. É isso aí. Bom, outro equipamento muito interessante é esse aqui para imageamento com nêutrons. O nêutron é uma radiação muito penetrante, então permite fazer imagens que um raio-x ou uma grafia não conseguem. Esse aqui é o doutor Reinaldo Pugliese, ele é responsável pelo equipamento. Reinaldo, você pode contar para a gente um pouquinho do funcionamento e das aplicações? Bom, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele está instalado no canal 14 do nosso reator de pesquisas. E é um trabalho de 10 a 20 anos de pesquisa, resultou nele. Mas nós só conseguimos obter imagens claras, imagens perfeitas do que nós estamos observando, porque o nosso reator, ele é excelente para essa finalidade. Ele tem 5 megawatts de potência e ele fornece na posição da amostra aproximadamente 8 milhões de nêutrons por segundo em 1 centímetro quadrado, como se fosse minha unha. Então isso propicia você formar uma imagem de qualidade única. E como é que funciona, professor, o equipamento? Os nêutrons, eles são gerados no núcleo do reator, que está atrás dessa parede. Esse feixe de nêutrons, ele passa por uma camada de concreto de aproximadamente 3 metros, onde tem um orifício que capta esses nêutrons. Dentro desse orifício de concreto, nós colocamos filtros, colimadores, ou seja, o que nós precisamos para tratar o feixe de nêutrons da maneira que é útil para fazer imagem. Depois que ele passa tudo isso, ele atinge naquela posição a amostra, depois a quantidade de nêutrons que passa gera uma imagem luminosa naquela tela branca, e um espelho que está posicionado em 45 graus, joga a imagem para uma câmera de vídeo instalada aqui, de altíssima sensibilidade, que capta a imagem. Para esse equipamento, permite você fazer imagens bidimensionais, que são imagens típicas de radiografia, vamos dizer assim. Que é uma imagem chapada de algo tridimensional. E também você consegue fazer tomografia com esse equipamento. E para essa finalidade, a amostra, essa amostra, por exemplo, ela é girada na frente do feixe, e são capturadas 400 imagens, até formar 360 graus. E depois, essas 400 imagens que são formadas por causa do giro, elas são jogadas no computador, e formam-se o que se chama o arquivo de imagem reconstruída, que já é o arquivo para tomografia. Você já consegue ver as fatias, como se vê em hospitais. A partir desse momento, você já vê, então, a tomografia feita por causa do giro. Então, e nós conseguimos fazer aqui uma tomografia, atualmente, em 400 segundos, o que é um número bastante significativo, tendo em conta a nossa condição. Esse reator é excelente, eu quero repetir. É um reator excelente para essa finalidade. E que tipo de material o senhor costuma avaliar aqui? Bom, nós não temos nenhum compromisso de prestar serviço, atualmente. A nossa atividade é pesquisa, e atualmente nós estamos trabalhando na avaliação de processos de restauração. Avaliação de processos de restauração. Esse vasinho, ele tem uma trinca aqui, e ele foi colado. E você consegue, através da tomografia com nêutrons, estudar como a cola foi depositada nas emendas, para saber se foi perfeito ou não. Basicamente, o que você consegue ver com nêutrons, é tudo aquilo que é rico em hidrogênio. Por exemplo, plástico, borracha, água, sangue, madeira. Você consegue ver perfeitamente. Enquanto, em outro caso, o nêutron é capaz de penetrar vários centímetros de chumbo ou de alumínio, como se fosse transparente. Então, você consegue, por exemplo, observar uma fita crepe colada atrás de 3 centímetros de chumbo, ou 3 centímetros de alumínio, ou alguma coisa assim. Então, essa técnica, ela é complementar a técnica de raio-x. Porque o raio-x vê materiais pesados dentro de materiais leves, como é o caso do nosso osso. E o nêutron vê material leve dentro de material pesado. É o contrário. Então, uma complementa a outra. Então, são técnicas que estão sempre caminhando juntas. Aqui é o setor dos laboratórios que medem radiação. Então, eles usam os dêutrons do reator para fazer uma reação nuclear nos núcleos que você está interessado em estudar. E depois você mede a radiação que esse núcleo vai emitir. Então, a gente tem alguns laboratórios importantes, como o laboratório de ativação neutrônica. Faz análises químicas utilizando ativação com nêutrons. Tem o laboratório de correlação angular perturbada, que eles pegam um núcleo radioativo muito bem conhecido e implantam dentro de uma amostra. E, dependendo da perturbação que esse núcleo vai sofrer, você infere características dessa amostra. Então, você estuda materiais através disso. Tem o pessoal que faz fontes padrão aqui, eles fazem fontes muito bem calibradas. E o pessoal que estuda a estrutura nuclear. Mas isso só atendendo o IPEI e os centros aqui, ou também o pessoal de fora? Não, a gente vende fontes calibradas também para a indústria e para hospitais. Aqui é o museuzinho do reator, né? A gente tem uma atividade muito importante, que é a atividade de visita. Então, a gente recebe mais ou menos 1.500 a 1.600 pessoas todo ano. É um reator que a gente permite que as pessoas vejam ele em operação. E aqui nesse museuzinho a gente apresenta um pouco o reator, o seu princípio de funcionamento, um pouquinho da história. Esses estudantes, esse pessoal que vem visitar, é o quê? O pessoal de ensino superior, ensino médio? Tem que ser maior de idade, né? Essa é uma exigência legal para isso. E aí tem que entrar em contato com o pessoal da divulgação, eles organizam a visita e você vem. Tem muita gente de faculdade que a gente percebe, mas ensino médio eu acho que é difícil. Até por causa dessa questão da limitação da idade. E aqui mostra um pouco da história do reator. Além do princípio de funcionamento, a gente mostra um pouquinho da história, né? A construção, a primeira grande reforma, quando um combustível foi repatriado pelos Estados Unidos. São marcos importantes na história do reator. E aí, gostou? Pois ainda tem mais. Depois de um longo giro pelos centros do IPEM, chegamos a nosso destino final. Vamos conhecer o reator MB-01, na companhia do físico Ulisses Dutra Bitelli, gerente do SEM, o Centro de Engenharia Nuclear do IPEM. Esse é o... O Rogério Gerês é o chefe do reator IPEM-MB-01, né? E ele vai fazer umas explicações técnicas a respeito do reator. Do funcionamento. Do funcionamento do reator. Esse aqui é o console onde ficam os operadores. A gente tem sempre um operador em treinamento, um operador habilitado, tá? E um sobrevisor. E aqui a gente tem todas as informações que estão naqueles painéis lá, tá? Então, aqui é uma repetição das partes mais importantes, tá? Então, eu tenho aqui 10 canais nucleares. Se vocês for no reator de baixo, tem acho que 3 canais. Nós temos aqui, com excesso de segurança, temos 10, tá? Aqui o sistema de movimentação sobe ou desce barras. A gente tem duas barras de segurança, duas barras de controle. E o sistema que habilita subir ou descer essas barras. E um sistema de enchimento. O tanque, quando você vai ligar o reator, ele está vazio. Então, o procedimento nosso é subir duas barras de segurança totalmente. Encher aquele tanque moderador, que a gente chama, com água, onde está o núcleo, né? Por isso chama-se tanque moderador, porque é onde vai ser moderado os nêutrons. E a gente tem todas as informações aqui, nesses reloginhos aqui, tá? E alguns sistemas auxiliares de intertravamento. Então, eu tenho um monte de quadradinhos ali, que chama-se painéis de alarme. Quando a gente vai ligar o reator, tudo que está em vermelho tem que ficar apagado, tá? Eu não consigo ligar, fazer, dar um passo seguinte, se tiver alguma coisa em vermelho lá. Se o reator estiver funcionando e algum deles acender um vermelhinho, alguma lâmpada lá, desliga totalmente o reator. O próprio sistema. O sistema é totalmente seguro. E a gente tem uma monitoração direta aqui e um data log, praticamente, tá? Ele arquiva tudo o que acontece na mesa aqui, de um em um segundo. Agora, o senhor comentou sobre as barras de segurança e barras de controle. Quais são as funções que faz a barra de segurança e de controle? Segurança é segurança, tá? Então, quando a gente vai ligar o reator, a gente sobe primeiro as de segurança. Elas estão totalmente fora. Não acontece nada com o núcleo. Fora do tanque? Elas estão fora de dentro do núcleo. O volume ativo, que é um retângulo, tá? Aí eu vou começar a colocar água. Enchimento... A gente vai encher o tanque com água. Quando a gente está inserindo água, a gente está inserindo o que se chama-se reatividade, tá? É o que está se aproximando da condição de criticalidade, que é a condição em que a potência do reator é constante ao longo do tempo, tá? Se, nesse meio do caminho, quando está colocando água, acontecer algum imprevisto, essas barras de segurança caem por gravidade, tá? É um sistema seguro. Bom, não aconteceu nada. Eu enchi o tanque, eu vou subir as duas de controle. As de controle, a finalidade delas é controlar mesmo o reator. Então, ela é um ajuste fino. Então, eu subo uma barra, subo a primeira barra, a segunda barra, e eu sei que em 58% delas retiradas, o reator é crítico, tá? Nessa configuração, na temperatura de 21 graus, tá? E aqui varia muito com a temperatura. Então, a gente tem um controle fino de temperatura. A gente consegue esquentar ou esfriar aquela água. Muitos dos nossos experimentos, a gente trabalha com a temperatura. Agora, Ulisses, diferente do outro reator que nós visitamos antes... Sim, o reator IR1. Esse aqui é dedicado à pesquisa. O reator IPNB01 é o que a gente chama de um reator de potência zero, né? Ele opera a baixos níveis de potência, de tal forma que o calor que é gerado no núcleo, a potência máxima, seja desprezível. No entanto, a 100 watts, você tem 1 bilhão de nêutrons por centímetro quadrado por segundo. É um fluxo de nêutrons mais do que suficiente para fazer uma série de experimentos, cujo principal objetivo é a validação de toda a metodologia de cálculo utilizada em projetos de núcleos de reatores. Sejam reatores de pesquisa, sejam reatores de propulsão naval, produção de energia elétrica, seja qual for o órgão que vai licenciar o reator, ele quer saber se aqueles códigos computacionais que calcularam o núcleo do reator, eles foram validados por uma metodologia experimental. Então, todos os reatores que se desenvolveram no mundo, na área nuclear, eles validaram seus códigos computacionais e as bibliotecas de dados nucleares que servem de entrada a esses códigos computacionais. E o objetivo de ter um reator de potência zero é justamente isso, validar essa metodologia. É garantir que quando você faz um cálculo de um núcleo de um reator, você esteja fazendo de modo seguro e absolutamente preciso. Agora, o centro aqui acaba atendendo diversas entidades, na área de treinamento, capacitação. O centro, o nosso centro é daqueles centros dos oito centros do IPEM, o Centro de Engenharia Nuclear, o CEM, ele é um centro que trabalha nas três áreas. Ele trabalha tanto na área de pesquisa, na área de prestação de serviços tecnológicos, nós fazemos serviços tecnológicos prestados às usinas de Angra 1, Angra 2, portanto, é eletronuclear, e também atua na área de pesquisa. Na área de pesquisa, na área de termo hidráulica, física de reatores, instrumentação controle, enfim, mecânica estrutural, enfim, várias outras áreas a gente atua também. E o nosso centro tem essa característica tecnológica, de prestação de serviços tecnológicos, que é muito importante. E a gente concorre com empresas multinacionais, ganhamos várias licitações referentes a isso, junto à eletronuclear. E também é um centro que atua na área de ensino e pesquisa. Nós aqui damos, nesse reator, por exemplo, nós damos cursos de graduação, optativo para a USP, que é o IPN0025, experimentos no reator IPMB01, física de reatores, experimentos no reator IPMB01, e damos cursos de pós-graduação. Então, nós formamos aqui alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e também alunos de graduação vêm ao reator, vê que o reator não é nenhum bicho de sete cabeças, a pessoa vê a palavra energia nuclear, reator morre de medo, e nada disso, é uma das máquinas feitas pelo homem, que funciona, aliás, diga-se de passagem, muito bem. Qual é a diferença de um reator, como nós temos aqui, de um em Angra, por exemplo, que gera potência? A finalidade é qual ele se destina. Então, o reator de Angra é para a produção de energia elétrica. Ele opera um ano, para depois de um ano, para fazer as devidas manutenções. Nos Estados Unidos, essa parada é um ano e meio, aqui é um ano, mais ou menos, um ano e um mês, coisa um pouquinho maior. E a finalidade dele é produzir energia elétrica, tanto que Angra 1 e Angra 2, hoje, são responsáveis por 50% da energia elétrica do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com Angra 3, vai passar a ser 75% a energia do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse reator, não. O reator IR1, lá embaixo, que vocês viram, no IPEM, é para a produção de radioisótopos destinados à medicina, ou à indústria, ou à agricultura. Esse reator, não. Eu costumo dizer o seguinte, ele não produz radioisótopos radiofármicos, ele produz conhecimentos. Ele é um reator que serve para produzir conhecimento, para validar a metodologia de cálculo, e ele é muito utilizado para treinamento e retreinamento de operadores, e também para a área de ensino, com curso de graduação e pós-graduação aqui na USP. Bom, chegamos ao final de mais um dos especiais TV USP. Nosso objetivo foi socializar um pouco do universo das pesquisas e de todo o conhecimento produzido no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Esperamos que o Brasil descubra a importância do que é feito aqui, apoiando a expansão da pesquisa e a formação de quadros que colocarão o Brasil na vanguarda da pesquisa nuclear mundial. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri